Bom, começando mais um Pesca com a Família. Ah, o negócio tá brabo. Olha o putão novo. Capa de chuva. Tem que achar um lugar que não tá chovendo. Vamos correr, eu quero pescar, mas tá azar. Vamos olhar. Sete horas da manhã. Vamos lá ver o pessoal acordando. Previsão que o tempo vai melhorar desde tarde. Finalmente. Oi, calmozinho. Oi, gostosão. Tudo bom, tá bom? Chupando as mãos. Vamos ver o outro lá, que tá dormindo. Calçando o batidão. Ela desce que desce até o chão. O Coringa tá cheio de intenção. A novinha dançando o kiki, calçando o cambozão. Ela desce que desce até o chão. O Coringa tá cheio de intenção. A novinha dançando o kiki, calçando o cambozão. E aí, dá uma olhinha aí, rapaz. Já acordou? Vamos lá. Já liguei, tá pronto? Então tá. Valeu. Tá pronto. Vamos lá. Só quer se divertir. Tá descendo, rebolando todinha pra mim. Prepara que agora é a hora do show das poderosas Que descem e rebolam, afrontam as fogosas Só as que incomodam, expulsam as invejosas Que ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai! Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar bapando Para o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, faz a linha, fica louca Que agora é a hora do show das poderosas Que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam Já acabou o churrasquinho Agora todo mundo já comeu os peixes ali Nós temos um salsichão de peixe Mas tudo bem Dá um alô aí, Titinha A Titinha tá com mais caralocinho A Renata tá só no... Mostra o churrasquinho, hein? Agora o Roger vai tacar a tarrafa E o dia, graças a Deus, aquela chubarada que tava de manhã Tá maravilhoso o dia Achei que eu tava batendo um solzinho, ó Que coisa boa de tardezinho Os caniços já tão ali Só aguardar agora bater a peixada E vamos recolher Ó o acampamento Aí, tem até os cachorros Não sei de quem é não Eles aí tá vigiando nosso acampamento Ih, o cãozinho começou a chorar Nossa, pescaria é demais Peixe por enquanto nada, né? Sempre Ok, mano, alguma coisa ali Olha ele vê Ó o cãozinho chorando Acho que é foco Que bagunça Até fogãozinho Olha, gente, ele pegou o peixe Olha a voz da criança Rescaria não foi... Ó, tá puro, hein? Aí, ó Ô, lavarejão Nossa, grandão Cuidado Cuidado, vai te pegar Não é? Olha, olha Olha, olha Olha as moça É que vou... Asta morte... Asta morte, deixe E vou, né? Que bonito esse peixe Que bonito Tu pesca, né amor Como é o nome disso? Cachorra Por que isso? É o nome dela, cachorro Olha o tamanho dos dentes dela Meu Jesus Tchau